O que é que tem aí, Lívia? É gostoso? Mostra para os amigos. O que é que tem ali dentro? Chocolate. Está gostoso? Mostra para o pessoal. Quem te deu o chocolate? Você. Você, minha vovó. Olha ela aqui. Filho, ela aqui. Agora faz bigode de chocolate para o pessoal ver. Para o pessoal ali na câmera ver. Faz bigode de chocolate. Como é que é o bigode? Olha, olha, faz bigode de chocolate. Ah é? Mostra para o pessoal o seu bigode de chocolate. Como é? Está gostoso? Então está bom. Fala para o pessoal, você gostou da sobremesa? Sim. Então dá tchau para o pessoal. Tchau. Põe aqui, põe. Curta o meu vídeo.